Maurício, curso de informática básica, módulo 5, curso de informática 1. Então, essa é a nossa penúltima atividade do módulo 5, a nossa tarefa 3. Lembrando você que você vai receber a tarefa 4, que é um pouquinho mais ampla, mas ela vale por duas tarefas, beleza? E você conclui o curso com o módulo 5. Bora lá então, pessoal. Primeiro, a gente vai entrar aqui no Google, correto? Eu vou entrar aqui no Google e vou entrar na apresentação. Você deve estar recebendo um arquivo em branco, tá bom? Para você editar, mas você pode usar também a mesma coisa que eu, tá bom? Então, vamos embora lá. Você podia usar qualquer um desses modelos, uma galeria de modelos. Tem projeto de ciências, né? Eu vou clicar aqui só para ver. Veja, se você não conseguir acessar os mesmos que os meus, você pode usar um em branco. Beleza? Ok? Então tá. Nós vamos fazer lá... Eu vou pegar essa laranja aqui, ó. Ok? Uma grande apresentação de ideias. E agora ela vai abrir todos os modelos que ela tem, os templates que ela tem. Beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui. Aula 3. E aqui eu vou colocar aqui embaixo. Vai colocar o seu nome. E aqui eu vou colocar o meu. Maurício Munhoz. Beleza? Então vamos lá. Partiu então para a atividade. E agora... Bora. Vamos lá. Nesse aqui, nesse primeiro momento, a gente vai fazer assim. Pesquisa de campo. Pesquisa... Vamos lá. Pesquisa de campo. Tá. Coloquei aqui laranja. A letra tá branca, né? Não vou mudar, mas apesar que eu vou colocar aqui, mudar a letra pra cor. Eu vou colocar aqui uma cor. Cozinha. Ok? Eu vou entrar nesse texto aqui. E agora eu vou escrever o texto. Pesquisa de campo. É o método utilizado para o qual o pesquisador busca informações amplas para resolver um determinado problema. Bem. Olha que legal aqui. Aqui já tá aparecendo que tem um erro. A gente clica aqui. Olha. A gente clica aqui. Vamos ver lá. Eu clico com o método, com o mouse do lado direito. E ele tá dizendo que método tem acerto. Fechou. Beleza? Trago pra cá. Vou selecionar o nosso amigão aqui. E vou aumentar lá para 30. Ok? Então tá. Aqui nós vamos adicionar alguns que... Vamos ver que a gente pode adicionar aqui. Aqui nós vamos pegar aqui... Adicionar o WordPress, Enter, Shift para várias linhas. Deixa eu só ver uma coisinha. Isso. Olha que legal aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, eu vou tirar aqui essa figura e vou usar aqui, inserir esse Words, o Arts, que eu vou colocar lá. E vou escrever aqui, problema. Tá maiúscula, né? Problemas. Tá bom? E dou um Enter. E aí tá a palavra problema aqui embaixo. Beleza? Então eu pego ela aqui. Aqui se eu quiser eu aumento a palavra, né? Mas no nosso caso aqui eu vou mudar a cor da letra. Vamos ver se eu consigo... Não. Esse aqui é o fundo. Eu vou pegar aqui, se eu fizer vai pegar... Aqui, alterou a letra, a cor da letra. Show de bola. Foi bem aqui que eu alterei a cor da letra. Se eu quisesse colocar a cor vermelha, tá aqui. Ok. Então tá. Vamos colocar aqui no cantinho. Fechou. Olha que legal, saiu. Bem. Introdução. É legal o que que eu vou fazer? Porque esse template aqui é bem legalzinho. Que apresenta até a introdução, né? Vou clicar aqui. E vou apagar. Eu vou clicar duas vezes aí em cima. No nosso modelinho aqui. E vou apagar. E vou fazer assim. Vou apagar a palavra introdução. E vou escrever... Um... Vamos lá. Vídeo de apresentação. Tá. Eu vou fazer um vídeo de apresentação. Aqui é... Que é legal. Vou mudar a cor da letra aqui. Opa. Eu aqui... A cor da letra agora. A cor das bordas. Tá aqui a cor da letra. Primeira não pegou a tiginha inteira. Tá. Vou pegar aqui. Vou chegar no centro. Tá aí. Olha que legal. Aqui eu vou colocar um vídeo de apresentação. Vou tirar esse marronzinho daqui. Esse marron... Olha que legal. No template ele pode mexer essa partezinha aqui. Eu vou tirar ela. E agora eu vou colocar... Um pouco mais para baixo. Tá. E agora eu vou colocar um vídeo aqui. Como é que eu faço para colocar um vídeo? É bem simples para inserir vídeo. Eu vou clicar inseria e vídeo. E olha... Ele já abre um link do YouTube. Tá bom? E eu vou colocar aqui... Pesquisa de campo. Vamos ver esse aqui que aparece. Isso. Então... Aqui eu vou pegar uma pesquisa de campo. Três minutinhos. Eu vou clicar nela aqui. Isso. E olha... O vídeo já aparece aqui. Olha que legal. Aqui do ladinho aparece o vídeo. Correto? Eu vou clicar aqui. Aparece as informações de como... Você pode desativar o áudio. Se você quer só visual. Tá bom? Essas partes aqui eu não vou entrar no momento. Tá bom? Mas... O interessante é que você pode indicar o início e o fim do vídeo. Se você não quer o vídeo inteiro, você indica quanto que é. E quando você quer que termine. Isso te dá a possibilidade. Tá bom? Aqui reproduzir ao clicar. Nós vamos deixar isso. Porque dá para a gente reproduzir automaticamente. E entra. E já começa. Tá bom? No próximo slide. Tá? Então você pode usar qualquer uma dessas três. Manual é quando você clica com o manual. Você vai clicar aqui. Reproduzir ao clicar é quando você clica com o mouse. E automaticamente ele já entra. Tá bom? Então nós vamos clicar aqui. Tá? Vamos fazer aqui ao clicar. Beleza? Então tá aqui o nosso vídeo primeiro. Agora nós vamos tirar essa parte aqui. Nós vamos pegar... Olha que legal aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou tirar aqui porque eu não sei o slide que vocês vão estar trabalhando, né? Então eu vou clicar aqui e eu vou clicar uma caixa de texto aqui. Deixa eu ver se ela não entrou. Aí. Então eu vou colocar gráficos de pesquisa. Ok? Então eu vou clicar aqui do ladinho. Eu vou aumentar para 30. Trago para cá. Como ele é a cor escura, eu acho legal é uma cor branca, né? Isso. Vou trazê-la aqui para cima. Ok? Então tá. E agora eu vou incluir um gráfico nessa minha apresentação. Tá? Como é que eu faço para eu incluir gráfico? Eu vou clicar aqui. A tabela eu já fiz no vídeo passado. Agora eu vou clicar aqui no gráfico. Então eu vou escolher um tipo desses três gráficos. Se eu clicar nessa opção, eu vou buscar uma panilha. Mas vai cair uma panilha do mesmo jeito. Vou colocar o de colunas aqui, tá bom? Cliquei. E olha, vai aparecer o gráfico de coluna. Desse jeitão. E aí eu vou clicar desse ladinho aqui e vou abrir o documento original. Tá bom? Cliquei. E aí eu vou fazer assim. Como é uma pesquisa, né? Vamos lá. Eu vou escrever aqui. Opa. Ó. Aqui tá o gráfico. E aqui eu vou colocar aqui as minhas informações. Eu vou até apagar esse aqui. Vou apagar esse aqui. E eu vou... Não sei se apagou da minha apresentação lá agora. Volta lá. Vou dar um CTRL Z aqui. E vou alterar aqui pra mim. Aqui. Deixa eu alterar aqui do ladinho. As informações estão aqui. Ótimo. Então, aqui estão a tabela. As informações do gráfico que representam... Que representam essas informações aqui. Eu vou apagar essa primeira linha. Beleza? Eu vou colocar pesquisas. Ok? E aqui eu vou colocar número 1. Da área de humanas. Biológicas. Biológica. 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 Ló. Tá? Humanas biológicas exatas. Biológica. E arte. Tá bom? E aqui eu vou alterar os números. Vou colocar 10. 40. 20. Dá 70. Aqui eu vou colocar 30. Tá bom? Bem. Veja aí. Eu vou trazer o gráfico aqui pra cima. E aqui eu vou alterar algumas coisas. Cor de preenchimento. Vamos colocar amarelo. Isso. Eu vou pegar essa barrinha aqui. Vou alterar pra roxo. Vou pegar aqui. Clica nessa barrinha aqui. Vou alterar pra vermelho. Ótimo. Bem. Vamos lá. Aí eu vou pegar aqui. Linhas secundárias. Vamos ver aqui. Título. Eu vou colocar aqui, ó. Vou tirar esse point aqui. Eu vou colocar pesquisa de campo. De campo. Agora já entrou ali. Ó. Palavra pesquisa de campo. Eu podia colocar numa cor. Vou colocar escura aqui. Preta. Show de bola. Série. Não sei o que eu vou mexer aqui. Não vou mexer nessa parte aqui, não. Tá? Aí eu tenho pesquisa biológica. Eu coloco aqui. Veja que tá aparecendo as cores de cada uma delas. Legenda de dados. A única coisa que eu quero ver é ver se eu consigo aumentar. Tamanho da fonte. Eu vou colocar 14. Isso. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Pra 20. Show de bola. Essa aqui eu vou até tirar essa coluna aqui. Não precisa. Essa aqui eu não preciso. Não é preciso. Não pode. Escrever esse aqui. Beleza. Geralmente não. Tá. Beleza. Tá aqui. Agora eu volto na apresentação. E tá aí o gráfico. Olha aqui que eu clico aqui pra quem atualizar. E aí o gráfico que eu fiz agora tá normal. Beleza? Então vamos lá. Coloquei um vídeo. Coloquei aqui uma outra informação diferente. Vamos ver o que a gente pode colocar mais aqui. Tá. Vamos ver se nesse aqui funciona como eu quero o diagrama. Se não funcionar, a gente não vai fazer. Então vamos lá. Diagrama. Isso. Subgrado, iliarquia. Olha que legal aqui. Eu vou pegar esse aqui. Nível de cor. Não sei se aqui tá dando. Aí. Beleza. Eu cliquei duas vezes. E apareceu. Tá bom? E aqui eu vou colocar aqui. Por exemplo. Aqui eu vou escrever pesquisa de campo. Ok. Então eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Isso. Correto. Aqui eu posso até alterar a cura. Olha. O vermelho. Isso. Pesquisa de campo. Aqui eu vou colocar aqui. Nessa parte aqui eu vou colocar. Humanos. Olha que legal. Vou aumentar o tamanho aqui de humanas. Vou pegar aqui. Vou colocar uma cor amarela. Aí eu vou ter que pegar humanas aqui. Vou ter que colocar na cor preto, né? Porque. Vou ter que colocar preto. Isso. Vou até colocar em negrito aqui. Vai ficar melhor. Aqui eu vou colocar exatas. Beleza? Então aqui eu vou aumentar o tamanho da exatas. Vou clicando no mais aqui até também ficar o tamanho do pôr o pôr o pôr o pôr o pôr o pôr. Vamos lá. Daqui eu vou colocar o nome das pessoas. Aqui eu vou colocar. Vou colocar aqui. Vou colocar pesquisas de exatas, né? Eu vou colocar aqui. Só para vocês preencherem ele aqui. Dá para saber o que vocês podem fazer. Nas outras disciplinas que vocês estão trabalhando. Alguma coisa parecida, né? Tá aí amarelo. Não, esse amarelo não ficou. É muito. Ficou horrível. O azul. Vou pegar a cor aqui. Vou pegar preto. Negrito. Beleza? Aqui eu vou colocar. Exemplar aqui gráficos. Isso. Vou aumentando. Beleza? Vou deixar essa azul mesmo. Agora eu vou mexer nessa aqui. Colocar bordô. Humanas. Nós vamos falar. Vou escrever aqui. Debates. Debates. Vou aumentando aqui o tamanho. A palavra debates. Vou aqui selecionei. Agora eu vou aumentando. Cara, é legal que você pode escolher vários aqui. Tá bom? Isso aqui dá para trabalhar trabalhos que vocês estão fazendo. Na escola. Tá bom? É tudo no diagrama. E aqui eu posso clicar. Aqui eu vou fazer lá. Debates. E seminários. Seminários. Ok. Vou mudar a cor aqui. Só para a gente dar uma. Beleza. Tá. Então eu coloquei aqui. Um vídeo. Aqui eu coloquei um gráfico. Aqui eu coloquei mais uma informação. Tá? Então, tá. Deixa eu ver que eu posso inserir mais. Linhas. Diagrama. Gráfico. Está vendo? Eu já fiz no outro texto. Tá. Vamos matar aqui. Não seria legal. Vamos ver se a gente segura. Tá. Aqui são... Agora vamos lá. Eu vou mudar aqui. E vou tirar aqui de baixo. Eu vou excluir todo mundo aqui de baixo. Opa. Não estou excluindo aquela. Deixa eu dar um controlzinho. Que vai voltar só a última. Correto? Bem, lembrando você que se você está usando outro template, já não tem problema. Você tem que fazer as mesmas coisas e dá para fazer. Tá bom? Vou inserir aqui para o meu exemplo de arte. Eu vou escober aqui no finalzinho. Dei em amplo. Para a gente finalizar a nossa atividade. Beleza? Vamos alterar a cor? Bora alterar a cor. Vamos colocar aqui que cor que seria legal. Preto. Bem. E agora a gente vai fazer o único esquema que a gente vai fazer. Agora nós vamos fazer as transições. Tá bom? Você vai fazer aqui. Clicou no 1. Deixa eu apagar aqui. Clicou no 1. Ó. Nós vamos clicar para inserir animação. Isso. Preciso de mídia de receita. Ó. Vai cair sempre no primeiro. Surgir de repente. Sabe? É. Vou colocar aqui. Aparecer. Beleza? E vai ser mediante a um clique. Sim. E tem que ser rápido. Então eu vou clicar aqui. Vou clicar. Aparecer. Um clique. Rápido. Ok. Beleza. Vamos pegar nesse segundo aqui que também vai ser. Aparecer. Eu volto ali. Ó. Aparecer. E vai ser mediante a um clique em rápido. Beleza. Ó como fica aqui. Aí vai aparecer. Opa. Não peguei mal isso. O É. Aqui não apareceu para nós. Aparecer mediante a um clique. Isso. Vamos ver como é que fica aqui. Tá. O que aconteceu? Não ajustar. Reduzir o texto. Essa aqui travou um pouquinho. Deixa eu ver se estão os dois aqui. Então tá. Vamos ficar lá. Eu vou tirar. Dessa aqui eu tiro então. Vamos tirar dessa e dessa. Eu coloco na outra. Se travou. Vai ser meu motivo aqui que eu vou fazer. Tá bom? Agora aqui vamos fazer pesquisa de campo. Adicionar. Surgimento. Tá bom? Vai aparecer. Mediante ao clique. Isso. Esse aqui também eu vou adicionar. Aparecimento. E mediante ao clique. E rápido. Esse aqui. Vai aparecer. Correndo. Mediante ao clique. E rápido. Esse aqui eu vou adicionar. Desculpe. Aparecer. Mediante ao clique. E rápido. Vamos ver aqui. E olha. Ele fica em branco. Daí a gente tem que dar um clique no mouse. Aí aparece. Tá bom? Essa é a vantagem desse aqui. Que se pode ficar falando. E depois aparecem as informações. Você pode, quando está fazendo a apresentação. Deixar a migradinha aqui. Um pouquinho mais baixo aqui. Então tá. Vamos lá. Pesquisa de campo. Vamos lá. Vou clicar em parar. Tá bom? Neste aqui eu vou fazer uma transição. Vou colocar aqui. Dissolver. Isso. Só nessa. Beleza? Nesta aqui. Eu vou colocar esmanhecer. Transição. Só pra essa. Tá? Nesta aqui. Eu não vou fazer por causa do vídeo. Beleza? Nesta aqui. Eu vou fazer uma transição. Vamos lá. Qual seria a transição? Deslizar pra direita. Cubo. Vamos pegar um cubo. Isso. E rápido. E por último. Nós vamos fazer aqui. Deslizar pra direita. E rápido. No final. Eu não vou fazer nenhuma transição. Vamos ver como ficou? Bora. Tá aí. A primeira eu não fiz nada. Aula 3. Mãos e 1h. E aqui eu vou clicando. Ela vai aparecendo. Pesquisa de campo. Pesquisa. Beleza? Agora aqui o vídeo de apresentação. Já aparece o vídeo. Se quiser clicar o vídeo. E vai falar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre a pesquisa de... Isso. Quando você para... Seja bem-vindo a mais. Separa. E aqui embaixo vai estar aqui. O próximo slide. Porque a gente colocou em forma de um cubo. Olha que legal. Beleza? O próximo está em forma de um cubo? Não. O corpo é só deslizante. E aí aparecem as informações que você estaria falando. Tá bom? E por último tem medo. Beleza. Essa é a nossa última etapa. Porque nós vamos fazer uma tarefa que eu vou dar algumas coisas. E você vai ter que produzir. Tá bom? Espero que você tenha assistido os três vídeos iniciais. Porque agora a próxima tarefa eu vou te dar várias coisas. Várias informações. E você vai ter que produzir uma quantidade de slides. Beleza? Foi um prazer. E até a próxima. Vamos voltar aqui para a nossa atividade. Tá? Um abraço para todos. E fui! Fui!